Glória, glória, glória Eu cumprimento este povo unido com a paz O Senhor Jesus Sejam bem-vindos Glória, glória, glória Glória e glória E Ele vem O meu amado vem buscar-me E com a noiva adornada e pronta Estou a esperar o dia glorioso O dia em que Ele vem Cavalcando sobre as brancas nuvens Esculpado por milhares de anjos Vem o meu amor Vestido como um rei Quero ouvir E nem precisa conquistar Se assenta como um rei No trono que nunca perdeu É lá que eu vou estar A testa do grande vencedor É lá que eu vou reinar Lado a lado do Senhor Não vão acreditar No que eu vou dizer Porque é nada do que o homem indica Aleluia Se assemelha com a nova vida Que o meu amor me deu Em breve Ele vem Cavalcando sobre as brancas nuvens Esculpado por milhares de anjos Vem o meu amor Vestido como um rei Grande que nem precisa Ele se assenta como um rei No trono que nunca perdeu É lá que eu vou estar A testa do grande vencedor É lá que eu vou reinar Ao lado do Senhor Que nem precisa conquistar Se assenta como um rei No trono que nunca perdeu É lá que eu vou estar A testa do grande vencedor É lá que eu vou reinar Lado a lado do Senhor Eu vou estar contigo, Deus Ao lado do meu Senhor Aleluia Aleluia Teu nome, Senhor Prepara-te, ó Israel Para encontrares com o Senhor Teu Deus Senhor, o Teu nome é santo E junto com todo este povo Na Tua glória Enclaremos que Tu és santo 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 pra sempre santo Santo Deus Santo Deus Santo Deus Como estás? É lá que eu vou reinar Lado a lado do Senhor Oh, 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 oh Ao lado do meu Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santo é o Teu nome, Senhor Jesus Aleluia Glória ao Teu nome, Senhor